Como desbloquear sua mente e liberar seu potencial oculto? Você vai ver essa informação, ter essa informação em um vídeo aqui agora. Só que não sei eu que vou fazer esse vídeo para você. Bem possível que você já conheça meu amigo Misael Michel, né? A gente produz alguns conteúdos juntos e o Misael ele produz realmente vídeos extraordinários, tá? Com uma qualidade excelente. Então eu quero trazer aqui para o canal alguns vídeos que o Misael produz e ele permitiu, gentilmente, que eu trouxesse esse conteúdo aqui para você. Ok? Então você vai ficar aí agora com o conteúdo do Misael, onde ele vai te explicar isso em detalhes. Aqui abaixo tem links para você conhecer materiais do Misael e conhecer também o canal dele. Caso você não conheça, tem um link aqui abaixo para você conhecer, se inscrever lá e curtir o conteúdo dele também. Beleza? Fique aí com o vídeo. Como dominar sua mente e desbloquear o seu potencial oculto? São três coisas. E daqui a pouquinho eu vou falar contigo melhor sobre esses três pontos muito importantes. Eu vou te provar até o final dessa conversa que a sua mente, ao mesmo tempo em que é um recurso muito poderoso e inteligente, ela também é uma ferramenta burra. Não que você seja burro. Não é isso. Mas a sua mente é facilmente enganada. E quem paga o pato é você. Porque você não tem ainda o conhecimento sobre isso. Mas a partir dessa conversa, você terá. Quem sabe você não seja conscientemente culpado ou culpada sobre o que a sua mente manifesta para você. E a partir desse conhecimento que hoje você terá acesso, não tem mais volta. Ou você desbloqueia o potencial incrível da sua mente e trabalha de forma inteligente com ela. Ou você continua sendo manipulado ou manipulada pela forma burra que a sua mente trabalha. Esse conhecimento vai mudar a forma como você se enxerga. E eu vou compartilhar uma forma simples, fácil e prática de você, entre aspas, hipnotizar o seu corpo, mente e ações para que o seu corpo, mente e ações trabalhem em um único objetivo. Que é desbloquear seu poder criativo de manifestação. Então, presta atenção. A partir do momento em que você entende alguns princípios básicos sobre como dominar a sua mente, você desbloqueia o seu potencial de manifestação consciente. E deixa eu te falar uma coisa. Você já está manifestando muitas coisas na sua vida. Agora julgue você se é bom, se é ruim, se o que você está manifestando veio de forma consciente ou não. Então, isso não cabe a mim. Mas uma coisa é certa. Se você deseja manifestar novos resultados, é mais que necessário que você domine a sua mente. E essa conversa será para isso. E tem outra coisa. Eu também vou te apresentar uma ferramenta que pode libertar o seu incrível potencial oculto para manifestar uma vida de prosperidade. Deixa eu te falar sobre prosperidade. Porque muitos não sabem o que é. Prosperidade é a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. Prosperidade é diferente de riqueza. Prosperidade você aceita. Pois é algo natural. Riqueza você conquista. Pois riqueza é expressão do que é natural. Então, para fixar essa verdade em você, escreva isso. Prosperidade é liberdade. Riqueza é expressão. Prosperidade é liberdade. E riqueza é expressão. E eu quero que você escreva uma outra coisa. Uma pergunta. Qual pergunta? Para a gente dar início. A pergunta é a seguinte. Como esse ensinamento vai desbloquear o meu potencial oculto de manifestação? Escreva aí. Como esse ensinamento vai desbloquear o meu potencial oculto de manifestação? Quando você faz as perguntas corretas, de forma correta, você recebe as respostas corretas. Então, faça a seguinte pergunta a si mesmo. Como esse ensinamento vai desbloquear o meu potencial oculto de manifestação? Eu vou te responder essa pergunta. Será através do? Domínio da sua mente. Escreva aí. Abaixo da pergunta que você escreveu. Escreva isso aqui também. Será através do domínio da minha mente. Pergunta respondida. Agora você vai fazer uma outra pergunta. Para fazer com que as suas engrenagens mentais comecem a trabalhar em cima do propósito dessa conversa. A outra pergunta é a seguinte. Como este ensinamento vai me permitir dominar a minha mente? Escreva aí. Como este ensinamento vai me permitir dominar a minha mente? Eu vou te responder novamente. Será através da aplicação deste conhecimento simples que você terá acesso. E acredite. As coisas são simples. Nós é que costumamos complicar tudo. Nós costumamos dar crédito às coisas complexas. Ou acreditar em mágica. Isso não existe. O que existe são métodos. E aplicação dos métodos. Em algum momento nessa conversa. Além do conteúdo fantástico que você terá acesso. Eu vou gerar uma oportunidade de um método facilitado. Para que você possa aplicar tanto o que você está aprendendo aqui. Mas também que você vai conseguir usar isso de forma muito fácil. De forma muito simples. Para você que deseja ir mais além do que essa conversa que você está tendo acesso. Só que enquanto estivermos aqui. Eu vou entregar de forma resumida. O melhor conteúdo possível. Para você começar a usar a sua mente ao seu favor. A partir de hoje. Então fica aqui comigo. Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Quando nós temos essas conversas. Que é o seguinte. Pense que o valor que você está investindo. Para ter acesso a este ensinamento. É de no mínimo 10 mil reais. Coloque aí como você quiser. 10 mil euros. 10 mil dólares. Coloque um valor aí. Por que eu falo isso? Se você pensar assim. Você estará valorizando o conteúdo. Você estará valorizando o seu tempo. E mais do que isso. Você estará ativando um gatilho em seu cérebro. Que fará com que você absorva da melhor forma possível. Tudo que será dito. Eu sei que pode parecer um tanto fantasioso. Ou que é muito bom para ser verdade. Que não é tão simples assim. Desbloquear o seu potencial oculto de manifestação consciente. Mas deixa eu te falar. Eu já pesquisei muito sobre isso. Eu estudo sobre isso há 7 anos. Faz 5 anos que eu ensino sobre esses assuntos. E eu não estaria te falando isso se eu não tivesse primeiro aplicado em minha vida o simples. O que realmente funciona. Eu já estudei o complexo. Já estudei termos técnicos. Já acompanhei a teoria desses assuntos. E o que eu posso dizer é o seguinte. Que no frigir os ovos. O que realmente funcionou na minha vida. E na maioria dos que aplicaram esses ensinamentos. E tiveram resultados que é muito importante. Foi aplicar o que é simples. O simples funciona. Eu moro em Florianópolis. Aqui é uma ilha. Para quem não sabe. Aqui na frente de casa tem a praia. E tem muitas rochas aqui. Em algum momento na história. Essas rochas que tem aqui na frente. Eram uma só. Agora. Boa parte delas estão. Divididas. Elas foram separadas. Com o passar do tempo. E isso aconteceu. Devido a um processo lento. De impacto. Da água. Sabe como uma rocha. É aos poucos desgastada pela água do mar. Sabe ou não. É muito simples. A água. Através da onda. Ela simplesmente vai lá e. Encosta na rocha. De novo. E 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 esse processo. Simples. Que a água faz. Faz com que a rocha se desgaste. Se quebre. Se fure. Nessa analogia. Pense que você é a água. E a rocha. É a sua mente. Sendo desbloqueada. A diferença entre. Você. E a água. Que forma a onda. É que você não precisa levar. Dezenas. Quem sabe. Centenas. Ou milhares de anos. Para desgastar uma rocha. Ou furá-la. Você pode fazer isso. De forma inteligente. Através do método. Do foco. E concentração. Deixa eu te falar. Sobre foco e concentração. Se você usar. A pressão da água. De uma torneira. E quiser. Partir. Uma pedra ao meio. Você até pode conseguir. Mas vai levar anos. Para que a pedra se parta. Isso é possível. Mas leva tempo. E sabe por quê? Porque o foco. E concentração. Da água. Na pedra. Ela está dispersa. A concentração. E o foco na água. Está descendo. E. Tendo impacto na pedra. De forma dispersa. Mas se você tiver acesso. A uma máquina. Cuja função da máquina. É concentrar a pressão da água. Em um jato. Que vai criar. Um único foco. De ação da água. Você poderá partir. A mesma pedra. Em alguns. Segundos. Deixa eu te falar. Essa máquina poderosa. Que você possui. Que é a sua mente. Ela pode. Dispersar. O foco. E o poder de ação. De forma aleatória. Para todos os lados. Sem concentrar uma ação. E sem ter resultados. Satisfatórios. Mais rápidos. Você até pode. Ter resultados significativos. Em alguns anos. Mas você pode fazer. De forma inteligente. Que é. Unir. O foco. E concentrar. A sua ação. Em um objetivo. Presta atenção em mim. Você pode usar. Essa mesma máquina poderosa. Que é a sua mente. Para focar. Em um. Único. Propósito. E concentrar. Sua ação. Com inteligência. Só que tem um detalhe. Muito interessante. Dentro deste. Processo. De foco. E concentração. E esse detalhe. Muito interessante. E muito importante. Se chama. Crença. Escreva isso. O segredo para acreditar. É ter foco. E concentração. Escreva isso aí. Nos comentários. O segredo para acreditar. É ter foco. E concentração. Você só foca. E concentra a sua ação. Em algo. Que você. Acredita. Há alguns anos. Eu tinha medo de fantasmas. Espíritos. Demônios. Essas coisas. Eu caminhava por dentro de casa. Olhando para os lados. Para trás. Com medo. E sabe por que eu fazia isso? Pois a minha crença fazia com que eu acreditasse. Ou seja. Com que eu desse crédito. A essa crença. A essa. Possibilidade. E essa crença fazia com que eu desse foco. E tivesse uma concentração nessa possibilidade. De que existisse fantasmas. Espíritos. Demônios. Hoje eu acredito que todas as coisas cooperam para o meu bem. Até mesmo as dificuldades e os desafios. E hoje eu não acredito mais em fantasmas. Eu acredito em energia. Eu não vou entrar em detalhes. Pois isso é um outro assunto. Tá. Mas preste atenção. Você só foca. E concentra. A sua ação. Em algo que você acredita. Que você dá crédito. Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido. E você vai pirar quando você entender. Bem. Eu vou citar uma frase. Que vai explodir a sua cabeça no bom sentido. E essa frase vai resumir anos de estudo. Vai resumir anos de dedicação. Então preste atenção. A frase é a seguinte. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Pegou a frase? Muito bem. Escreva isso. Só que de uma outra forma. Escreva isso no seu caderno aí. Assim você vai escrever. Eu realizo aquilo que a minha mente acredita que eu desejo. Escreva aí. Eu realizo aquilo que a minha mente acredita que eu desejo. Há quase seis anos. Eu não acreditava ser capaz de muitas coisas. E dentre essas muitas coisas. Eu não acreditava ser capaz de ganhar quatro mil reais por mês. Por mais que eu quisesse, obviamente, faturar este valor. Os meus pensamentos, conversas internas, conversas externas e ações eram de alguém que não ganhava e que não tinha esperança, fé ou crença de que fosse possível ganhar. Ou faturar. Quem ganha é criança, né? Em algum momento, depois de receber algumas indicações, eu comprei um livro por 14 reais e 90 centavos. Este livro aqui, onde eu aprendi a mencionar uma frase todos os dias. E a frase era, se eles podem, eu também posso. Muitos aqui conhecem essa história já, né? Se eles podem, eu também posso. Toda vez que eu ouvisse falar de alguma pessoa que faturava quatro mil ou que faturasse mais do que este valor que eu gostaria de faturar, eu teria que dizer essa frase. Se eles podem, eu também posso. Essa frase se tornou tão real pra mim, se tornou uma verdade na minha vida, que em alguns meses, algo em torno de seis meses, eu comecei a faturar mais do que os quatro mil mensais que eu tinha o desejo de faturar. Tá, mas o segredo tá na frase? O que você pensa a respeito disso? Tá na frase o segredo? Claro que não. O segredo está naquilo que a sua mente acredita que você deseja. Que no meu caso é aquilo que a minha mente acreditava que eu estava desejando. Ficou claro? Lembra da rocha aqui na frente de casa? Água mole em pedra dura, tanto bate até que... Fora. Vamos fazer um exercício rápido de foco e concentração pra você entender? Muito bem. Então, faça o seguinte, ó. Você vai juntar suas mãos assim, ó. Como se você estivesse rezando, né? Ou orando. Faça isso. Agora, aponte os seus dedos indicadores pra cima. E fique com eles assim por um tempo. Em algum momento. Não agora. Eu vou pedir pra você separar os seus dedos dessa forma. Tá? Em algum momento. Não é agora. Eu vou pedir pra você separar seus dedos. Então, por enquanto, deixe os seus dedos assim. Fechados. Dessa forma. Até que eu peça pra você separá-los. Entendido? Muito bem. Enquanto você deixa os seus dedos assim, feche os seus olhos. Isso. Permaneça com os seus dedos colados, da forma como eu sugeri. E feche os seus olhos por um momento. Agora, você vai respirar fundo pelo nariz e soltar o ar pela boca. Isso. De novo. Inspire fundo pelo nariz e solte o ar pela boca. Isso. Permaneça com seus olhos fechados. Muito bem. Imagine que na ponta dos seus dedos indicadores, exista um imã muito poderoso, com seus olhos fechados, tá? Apenas imagine e visualize com os olhos da mente. A ponta dos seus dedos indicadores estão exalando uma espécie de energia muito poderosa. É como se saíssem raios, faísca dos seus dedos. Veja isso. Veja com os seus olhos da mente. Veja só. Essa energia saindo dos seus dedos. Veja isso. É o poder magnético dos imãs. Que cor tem essa energia? Veja. Que cor tem? Responda pra você mesmo. Muito bem. Estes imãs são tão poderosos que exalam uma energia muito poderosa. Os seus dedos indicadores não são mais apenas carne, pele, ossos, veias e sangue. Agora existe um imã muito poderoso na ponta dos seus dedos. E em algum momento, eu vou pedir pra você afastar os dedos da forma como eu sugeri antes. Mas como estes imãs que estão na ponta dos seus dedos são muito poderosos, eles vão se atrair novamente um para o outro. É possível que você nem consiga descolar os seus dedos de tão poderosos que são estes imãs. E está tudo bem. Você fica tranquilo. Você permanece tranquila. Você apenas acha divertida essa experiência. Quando eu contar até três, você vai abrir os seus olhos e vai tentar separar os seus dedos da forma como foi sugerido. Ok? Muito bem. Um. Seus dedos são imãs muito poderosos. Dois. Mesmo que você consiga separar os seus dedos, por um momento, eles se atraem novamente como dois imãs, se atraindo um para o outro. Três. Abre os seus olhos e tente separar os seus dedos. Tente separar os seus dedos. Você tenta separar e não consegue. Tenta separar e não consegue. Tenta separar e não consegue. Veja que interessante. Olha o que está acontecendo aí. Mesmo que você tenha conseguido separá-los por um momento, os seus dedos se atraem novamente, como dois imãs se atraindo um para o outro. Você faz força para separar e não consegue. Você faz força novamente para separar e não consegue. Eles tornam a se encontrar novamente. Legal, né? Você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila, que agora eles vão voltar ao normal, tá? Apenas se concentra aqui, ó. Quando eu contar até zero e estalar os meus dedos, toda a sensação do imã poderoso vai embora. Seus dedos voltarão a ser seus dedos sem imã, sem sensação do imã. Três, dois, um, zero. Toda a sugestão e sensação do imã nos seus dedos indicadores vão embora. Três, dois, um, zero. Toda a sugestão e sensação do imã poderoso em seus dedos indicadores e em sua mão vão embora. Toda a sensação vai embora. Três, dois, um, zero. Isso, muito bem. Relaxe um pouco, mexa suas mãos, mexa os seus dedos e volte ao normal, como era antes da experiência. Que bacana, né? Essa experiência. Agora escreva aqui no campo dos comentários como foi sua experiência. Como é que foi, tá? Eu realmente quero saber. Você pode pausar e escrever, tá? Depois eu quero ler o que vocês estão escrevendo aí. Enquanto você escreve, deixa eu te falar uma coisa. Se essa experiência deu certo pra você, é porque você usou três poderes unidos. Crença, foco e concentração. Escreva isso também aqui nos comentários. Crença, foco e concentração. Este exercício que nós acabamos de fazer não é um truque mágico, místico ou a dominação da sua mente. Você apenas se deixou focar nas informações que eu citei e você se concentrou nisso. O simples fato de você ter, ter tido essa experiência interessante, é porque você se focou e se concentrou nas minhas sugestões. E como a sua mente não sabe o que é real e o que não é real, ela simplesmente aceitou tais sugestões como verdade. E manifestou isso no seu corpo, nos seus dedos. Ela acreditou que tivesse um imã ali. Quando você trabalha com foco e concentração, você é capaz de acreditar em coisas, fazer coisas e experienciar coisas maravilhosas. Como é o caso dos seus dedos grudados. Presta atenção em mim aqui. Todo pensamento ou sugestão que você cria, ou que você deixe os outros criarem por você, e você acredita nisso, ou seja, você dá crédito a isso, produz uma reação física e uma resposta emocional. Se os seus dedos grudaram, ou se eles voltaram a se encontrar novamente, é porque você foi influenciado, você foi influenciada pelo poder da sua mente. Não há imãs poderosos em seus dedos, mas ao pensar que há imãs e trabalhar visualmente nessa imagem, se concentrando nessa imagem com detalhes, os raios saindo dos ímãs, tá lembrado? O seu corpo começa a reagir. A sua mente não julga o que você pensa e diz como algo certo, como algo errado. Sua mente não julga se o que você pensa e diz é bom ou ruim, saudável ou prejudicial, se isso é verdadeiro ou falso. A sua mente aceita todos os seus comandos e sugestões mentais que você acredita, que você foca e que você se concentra. Ficou claro? Muito bem, agora esqueça o ímã e preste atenção aqui novamente. Eu toco piano há 20 anos. Eu estava sem tocar piano há mais ou menos uns 7 anos. Havia uma música que eu queria tocar no piano ou teclado há mais ou menos uns 15 anos. Eu tentei uma, tentei duas vezes, tentei três vezes. Não consegui. Há 15 anos. E sabe por que eu não consegui? Porque na época, há 15 anos, de alguma forma eu acreditava que a música que eu queria tocar era difícil. A música é First of May, dos Bidias. E eu desisti de tocar a música. Há mais ou menos 7 anos, eu fui tentar novamente tocar essa mesma música, só que dessa vez foi no violão. E eu consegui? De novo, eu não consegui tirar a música. Tirar é tocá-la, tá? Pois ainda o meu foco e a minha concentração estava na crença de que a música era difícil de tocar. Faz dois meses que eu decidi começar a tocar piano novamente. Só que dessa vez foi diferente. Eu pensei, eu não vou sair da frente desse piano até tocar a música. Eu coloquei a música no celular para escutar ela. Eu fui acompanhando para identificar o acorde da música. Eu tiro música de ouvido. Em 15 anos, tentando tocar a música, eu descobri o acorde em 3 minutos pela primeira vez. Em 3 minutos, após 15 anos. Ré maior. Em 10 minutos, eu descobri todas as notas que faziam parte da música. 6 notas simples e fáceis de fazer. E em 15 minutos, eu havia tirado toda a música e tocado ela maravilhosamente bem no piano. Detalhe, cantando junto, inclusive. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mudou? A música First of May continuou sendo a mesma música desde o final dos anos 60. É a mesma música de 15 anos atrás. É a mesma música de 7 anos atrás, quando eu tentei tirá-la no violão. E é a mesma música de agora. O mesmo acorde fácil de tocar. As mesmas notas fáceis de fazer. Então, o que mudou? O meu conhecimento sobre as notas continuou sendo o mesmo conhecimento. Os meus dedos continuam sendo os mesmos dedos. E detalhe, 7 anos parado sem tocar piano, eu estava desacostumado a tocar. Então, o que mudou? Eu vou te dizer o que mudou. A minha crença de capacidade mudou, assim como a minha conversa interna comigo mesmo também mudou. Assim como também o meu foco e concentração em uma única coisa. Eu não vou sair da frente desse piano até tocar a música. Eu levei 15 minutos. E olha que interessante. 15 anos tentando tocar a música, eu tirei ela em 15 minutos. Após isso, eu tirei várias outras músicas que antes eu também julgava ou acreditava que eram difíceis. E eu fiquei chocado ao descobrir isso. Que era simplesmente uma questão de crença, foco e concentração. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Existe uma conversa interior acontecendo o dia inteiro aí dentro de você. Só que você não ouve essa conversa. Mas você pode mudar essa conversa. Através de algo que dentro da programação neurolinguística é chamado de self-talk. Ou seja, a sua conversa consigo mesmo. Consigo mesma. Ao invés de dizer, eu não consigo. Não estou conseguindo. Não sou capaz. Não sou bom o suficiente. Começa a dizer o seguinte. Eu estou tão animado, estou tão animada em conseguir. Eu decido fazer corretamente. Pois eu sei que eu posso. Eu sei que eu consigo. Eu sei que eu sou capaz. E eu sou o suficiente. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Entender isso e aplicar é muito simples. Eu estou falando sério. É muito simples de você entender e aplicar. Não quer dizer que será uma tarefa fácil. Mas se você entender como que a sua mente funciona, a aplicação do conhecimento se torna mais fácil. Presta atenção em mim aqui. A função da sua mente é te dar uma vida longa. Escreva isso. A função da minha mente. Você vai escrever de outra forma. A função da minha mente é me dar uma vida longa. Escreva isso. A função da minha mente é me dar uma vida longa. Então, qualquer coisa que você revelar a ela que causa dor, que te deixa doente, que te deixa mal, que venha ferir ou ir contra algumas crenças que você tem, ou qualquer outra coisa que seja negativo para a sua vida longa, a sua mente criará formas de repelir ou afastar essas coisas da sua vida. Se quando criança você foi maltratado ou maltratada por algum coleguinha na escola, que você julgava este coleguinha como sendo rico, pois ele tinha roupas melhores do que as que você tinha, ele tinha materiais escolares melhores do que os que você tinha, os pais deste coleguinha iam levar e buscar ele na escola, com um carro que você julgava como sendo um carro de gente rica, enfim, através dos julgamentos que você fazia segundo o seu nível de consciência da época, e este coleguinha te maltratou em algum momento, te envergonhou, te humilhou na frente dos seus outros coleguinhas, dizendo que você era feio, que você era feia, que você era pobre, que você e seus pais não tinham nenhum onde cair morto, enfim, essa criança que ainda vive aí dentro de você, mesmo você vivendo uma vida adulta, ela criou uma crença naquele momento, através de uma conversa interna, consigo mesma. As pessoas ricas são más, elas humilham, os que não têm dinheiro, os que são pobres, e eu não vou ser assim. Então você cresce um pouco mais, e vai na igreja, e lá no púlpito, um homem engravatado, ou de batina, cujo foco e concentração de todas as pessoas, naquela reunião, naquela congregação, estavam nele, ou nela, lá em cima do púlpito. logo, com o nível de consciência que você tem naquele momento, você pensa, o cara é importante, o que ele diz é importante, o que ele diz é verdade. E aquele cara diz o seguinte, o dinheiro é a raiz do todo mal, os ricos não herdarão o reino dos céus. E de novo, mais uma conversa interna, está acontecendo, através daquele nível de consciência da criança, e pode ser uma conversa mais ou menos assim, se o dinheiro é do mal, e os ricos não vão para o céu, bom, minha mãe é boa, meu pai é bom, e eu sou bom, então eu não vou ter dinheiro, e nem vou ser rico, para continuar agradando a Deus, e continuar sendo bom. Só que, o que não te falaram, dentro do versículo bíblico, onde fala que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não é o dinheiro a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, o que não te falaram, dentro desse versículo, é que, quando o apóstolo Paulo citou essa frase, ele mencionou uma expressão grega, da época, que dizia outra coisa, dizia o seguinte, afeto pela prata, ou seja, ganância e avareza, servir ao dinheiro, como se ele fosse o mestre, o dinheiro, é um ótimo servo, porém, é um péssimo mestre, aquele cara de batina, ou engravatado, não te explicou isso, e por você não ter tido consciência, sobre essa verdade, que agora você está tendo acesso, aquela criança cresceu, se tornou um adulto, com crenças negativas, sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre pessoas, que possuem dinheiro e riqueza, e a sua vida não vai para frente, por causa de uma crença, que você acreditou, que você deu crédito, e todo o trabalho que você arrumou, todo o negócio que, quem sabe você tenha empreendido, mesmo que de forma inconsciente, essa crença trabalhou em você, e fez com que você, através do seu foco, e da sua concentração, de alguma forma, validasse aquela mentira, tida como verdade, que aquela criança recebeu, a função da sua mente, é te garantir, uma vida longa, se a sua mente acredita, lá no fundo, da sua programação mental, que o dinheiro é do mal, e quem é rico, vai para o inferno, toda vez que surgir, oportunidades de crescimento, para você ter dinheiro, em abundância, a sua mente vai te sabotar, viver a riqueza, é um direito seu, meu amigo e minha amiga, a riqueza é uma dádiva de Deus, é um presente, está escrito na Bíblia, inclusive, mas não te falaram isso, aquela criança fez com que, você mesmo, se auto sabotasse, aquela crença, perdão, aquela crença, não a criança, a crença que a criança acreditou, fez com que você mesmo, se auto sabotasse, em toda boa oportunidade, de crescimento, e de faturamento, na criação de riqueza, e está lá você, adulto, com 30, 40, 50, 60 anos ou mais, vivendo a crença, que aquela criança recebeu, que refletiu sobre, e criou diálogos, em cima do que foi dito, a culpa não é do padre, a culpa não é do pastor, eles também podem ter recebido, essas crenças quando criança, eu não estou falando isso aqui, para você ter alguém, para julgar, eu recebi, essas crenças, eu falava, que ser pobre, era uma virtude, eu falava, em não idolatrar o dinheiro, mas eu ficava pensando, na porra do dinheiro, o dia todo, por não tê-lo, por não poder pagar, minhas contas, por não poder comprar, um chinelo novo, para os meus filhos, por não ter 30 reais, para comprar fralda, para minha filha, por ter que ver, a minha cachorrinha morrendo, e não ter dinheiro, para pagar um veterinário, nessa época, eu idolatrava o dinheiro, pois eu pensava nele, o dia todo, por não tê-lo, e o meu relacionamento, com Deus, era ruim, eu estava tão ocupado, tapando os buracos, das minhas crenças, que eu não era grato, por nada, nem pela vida, não era grato, eu era apenas, um religioso ferrado, querendo ser cheio da razão, deixa eu te falar uma coisa, essa conversa, não é sobre religião, essa conversa, é sobre crença, foco e concentração, só que quando nós falamos, sobre crença, não são crenças religiosas, mas pode ser crenças, que foram adquiridas, através da religião, tem uma diferença, se essa criança, vivendo uma vida adulta, hoje, você, não tratar, essas crenças antigas, sobre dinheiro, criando uma nova crença, que diz, o dinheiro não é, bom, nem ruim, ele simplesmente é, o dinheiro, ele amplifica, o que eu já sou, se você não tratar isso, e não criar novas crenças positivas, e fortalecedoras, você terá grandes chances, de viver a sua vida inteira, repelindo, afastando, o dinheiro da sua vida, e tendo medo, inconsciente, de ir para o inferno, está fazendo sentido, as suas crenças, funcionam da mesma forma, para tudo na sua vida, para o dinheiro, relacionamento, prosperidade, sobre religião, sobre quem, é Deus, e o que ele aprova, ou não aprova, na criação de riqueza, no merecimento, na educação, na alimentação, nos valores, em tudo na sua vida, você realizará, aquilo que a sua mente, acreditar, que você, tudo começa, na sua programação mental, e a sua programação mental, cria, a sua forma de pensar, a sua forma de pensar, cria os seus sentimentos, que motivam, ou desmotivam, suas ações, e são essas ações, que criam, ou manifestam, resultados, você manifesta, no mundo físico, o que o mundo da mente, acredita, está fazendo sentido isso? Eu vou repetir, você manifesta, no mundo físico, o que o mundo da mente, acredita, foi o que aconteceu, com seus dedos, quando a sua mente, acreditou, que os seus dedos, fizeram ímãs, crença, foco e concentração, o que aconteceu? Seus dedos, ficaram colados, ou, quando você afastou eles, eles se tornaram, a voltar novamente, quer que eu te prove, mais uma vez, sobre o seu incrível poder? Quer que eu te prove isso? Vamos fazer, um outro exercício rápido, que é possível, que você já conheça, se você não conhece, faça comigo, se você conhece, faça novamente, tá? Aí mesmo, onde você está, levante-se, se possível, vamos lá, levante-se, e você vai fazer o seguinte, você vai, levantar o seu braço, assim, na altura, dos seus ombros, aponte o seu dedo, indicador para frente, e isso, agora, gire o máximo, que você puder, de forma confortável, com o seu dedo apontado, para frente, dessa forma, gire o máximo, que você puder, faça isso, gire o máximo, que você puder, e marque o local, onde você parou, faça, o seu corpo, permanece no mesmo lugar, você só vai girar o seu braço, assim, entendeu? Agora, volte novamente, na posição original, e permaneça nessa mesma posição, para a gente dar segmento, no exercício, relaxe um pouco, relaxe seus ombros, seus braços, isso, fique no mesmo lugar, ok? Agora, feche seus olhos, inspire profundamente, pelo nariz, isso, e expire o ar, lentamente, pela boca, mantenha seus olhos, fechados, isso, inspire novamente, pelo nariz, e expire o ar, pela boca, muito bem, agora, imagine você fazendo, o mesmo exercício, que você fez, anteriormente, veja, você está com o seu dedo, apontado para frente, cria essa imagem, cria essa imagem, na sua mente, agora, você está girando o seu braço, de forma confortável, isso, perfeito, gire mais, 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 gire um pouco mais, vai, isso, maravilha, veja só que interessante, você ultrapassou o local, que antes, havia marcado, com o seu dedo, indicador, e você não sentiu nada, você simplesmente, ultrapassou, o local marcado, é como se o seu corpo, fosse um elástico, legal, né, continue com seus olhos fechados, e diga o seguinte, eu posso ir mais além, eu consigo, girar mais, eu posso, eu consigo, eu sou incrível, isso, diga outra coisa, tudo que a mente, pode, conceber e acreditar, a mente pode realizar, diga outra coisa, é incrível, a minha capacidade, e facilidade, de me alongar, e ir mais além, diga outra coisa, o meu corpo, é como se fosse um elástico, neste momento, agora, diga novamente, eu posso, eu consigo, eu sou incrível, continue com seus olhos fechados, e agora, vamos fazer, o exercício novamente, só que dessa vez, você fará com os olhos fechados, permaneça, com seus olhos fechados, e você fará de verdade, dando o seu melhor, tá bom? No mesmo lugar, onde você está, permaneça com seus olhos fechados, levante o seu braço, da mesma forma de antes, apontando o seu dedo para frente, na altura do seu ombro, e gire o máximo que você puder, para o mesmo lado que você girou antes, e enquanto você gira, diga o seguinte, eu posso, eu consigo, eu sou incrível, vai, gire o máximo que puder, você pode, você consegue, você é incrível, vamos, continue girando, você pode, você consegue, você é incrível, isso, muito bem, agora, abra os seus olhos, e veja até onde você foi, veja aí, abra os olhos, e veja até onde você foi, veja a diferença da marcação, de antes, legal, né? Depois me indica, quanto mais, você conseguiu ir, e como é que foi a sua experiência, ficou surpreso? Depois me conte aqui, tá? Deixa eu te falar, voltando de novo aqui, você só conseguiu girar mais, e ir mais além, pois você criou, um filme mental, você acreditou nesse filme, você se focou nesse filme, você se concentrou nesse filme, e manifestou isso na sua mente, primeiro, e mais do que isso, além do filme, você manteve uma conversa positiva, consigo mesmo, consigo mesma, eu posso, eu consigo, eu sou incrível, eu consigo ir mais além, e tem uma coisa muito importante também, você só conseguiu ir além, pois você não confiou apenas na referência limitante inicial que estes olhos te deram, você criou uma referência inicial limitante com estes olhos, mas depois, você criou uma nova possibilidade sem limitações com os olhos da mente, está fazendo sentido? tá, mas o que mudou? seu dedo, seu dedo continuou sendo o mesmo dedo, seu braço continuou sendo o mesmo braço, você continuou no mesmo lugar, você girou o máximo que pôde nas duas vezes, não é mesmo? sabe o que mudou? duas coisas mudaram, número um, a sua comunicação consigo mesmo mudou, número dois, e você não se permitiu limitar-se ao máximo que você havia feito na primeira vez com os olhos abertos, na segunda vez que você fez o exercício você treinou e trabalhou com os olhos da mente que não existe limitação e o seu corpo sempre agirá segundo a sua forma de pensar e se comunicar consigo mesmo a mágica da manifestação foi solucionada você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você vai fazer, na primeira vez que você estabeleceu um limite externo você limitou as possibilidades da segunda vez você criou uma possibilidade na tela da sua mente de que você poderia ir além e isso aconteceu toda manifestação acontece duas vezes a primeira vez aqui a segunda vez aqui no exterior primeira vez na mente a segunda vez no plano físico se este exercício não deu certo pra você deixa eu te falar faltaram três coisas anote aí crença foco e concentração crença que pode dar certo foco pra fazer dar certo e concentração no que você pode fazer pra dar certo agora pensa comigo imagine você poder unir o poder da crença o poder do foco e o poder da concentração em cima de um único propósito tudo isso que foi discutido aqui você pode usar esse conhecimento e adaptar em sua vida nos seus propósitos nos seus projetos e acredite funciona mas existe uma outra forma de você assumir ou criar novas crenças fortalecedores e fazer com que essas novas crenças trabalhem ao seu favor deixa eu te perguntar uma coisa e se você pudesse ter acesso a uma nova tecnologia que pode reprogramar a sua mente para manifestar prosperidade, riqueza, autoconfiança e foco imagine você dormindo e enquanto dorme você receber códigos mentais que vão te deixar mais receptivo receptiva as oportunidades de prosperidade à sua volta e isso de forma automática através da mais nova e avançada tecnologia de ativação mental que vai desbloquear sua mente eliminar crenças negativas e limitantes e instalar novas crenças fortalecedores de prosperidade riqueza autoconfiança e foco enquanto você dorme é uma proposta interessante não é mesmo? pois é se esse conteúdo que foi compartilhado hoje fez sentido para você eu sei que essa nova tecnologia também pode fazer eu testei essa ferramenta em mim por alguns meses e eu notei resultados maravilhosos em poucos dias resultados internos eu passei a ter bons resultados em alguns meses depois eu compartilhei essa mesma tecnologia em um grupo de mentorados e veja que interessante no outro dia alguns destes alunos conseguiram ver resultados internos maravilhosos não é mágica é uma nova tecnologia da mesma forma que nos exercícios que nós fizemos hoje essa ferramenta trabalha de forma mais avançada e concentrada dentro do aspecto da prosperidade e o propósito principal dessa ferramenta é fazer com que você acredite no seu potencial para criar manter e compartilhar riquezas assim como viver a prosperidade lembra do que discutimos? você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja essa nova tecnologia criada por mim já está sendo utilizada por mais de 3.200 pessoas em 27 países e aqui fica o meu convite para você também conhecer bem logo aqui abaixo na descrição vai ter um link confiável é só você clicar neste primeiro link da descrição e conhecer sem compromisso algum a mais nova tecnologia que vai reprogramar a sua mente para manifestar prosperidade enquanto você dorme eu espero de coração que esse conteúdo que nós abordamos hoje tenha feito sentido e eu espero de coração que você aplique isso no seu dia a dia e que você compartilhe isso com outras pessoas não fique só para você o que você recebeu tá bom? apenas compartilhe use na sua vida e depois compartilhe ok? um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco ou seja na explicação sobre como você pode atrair prosperidade enquanto você dorme é só clicar no primeiro link da descrição um grande abraço e até lá tchau tchau